Diretamente do Rádio São Faria Lima, aqui em São Paulo, vou conversar um pouquinho com a Maia Gabeira, que é embaixadora do Vale Nevado, nessa temporada 2015. Então, Maia, me conta um pouquinho. A gente tá falando aí de uma surfista profissional, com 15 anos de experiência aí, surfando grandes ondas, nesse ano, embaixadora da neve. Conta como é que é esse desafio, essa novidade, pra ti é um esporte que também tu tá começando. Me conta como é que tá sendo tudo isso pra ti. É uma novidade, é um esporte que eu sempre tive muita curiosidade, mas nunca tinha tempo, disponibilidade. E, finalmente, eu tive esse convite, né, que é um orgulho representar o Vale Nevado e poder ir aprender e ter instrutores e ter toda uma logística. Então, eu nem pensei muito, agarrei a oportunidade e vou começar a praticar um esporte que eu sempre quis, assim, na verdade. Sempre tive muita curiosidade. Eu percebo que o surf, o snow e outros esportes têm várias relações. A primeira delas é que tem a prancha no pé, né? E a gente sabe que, pro mundo feminino, ainda é muito novo. As mulheres estão começando agora a entrar dentro dos esportes com tábua, com prancha, enfim. Como é que tu sente isso? Tu percebe que tá crescendo muito? Qual que é o índice, pelo menos na praia, das meninas entrando nos esportes, nos bordes esportes? Acho que já cresceu muito, mas eu acho que a neve sempre teve mais meninas, assim. Acho que o mar sempre foi um ambiente um pouco mais hostil. E a neve, como é muito frequentada por família, sempre foi o esqui, é muito tradicional na Europa, então, muito, muito tradicional. Eu sempre vi muita mulher, principalmente nas competições, X Games. Eu tenho grandes amigas que são grandes competidoras e atletas nesse ramo. Então, acho que o esqui, o snow, os esportes de neve ainda são mais praticados por mulheres, mas o surf já cresceu muito também. Tu vais pela primeira vez pro Vale Nevado, é isso? É isso. E qual que é a grande expectativa? Como é que tu sente tudo isso? Porque se tu tá começando no esporte, essa estrutura que o Vale oferece é bem importante pra dar esse primeiro passo, né? É, eu espero poder aprender, poder sair da fase instrutora e talvez nos últimos dias já estar na montanha com a minha irmã, que vai comigo e já tá me divertindo. Então, deixa aí uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo, que quer curtir um pouquinho da neve, que quer se aventurar por um esporte novo, como pra ti também tá sendo uma primeira experiência ou daqui a pouco começando essa experiência na neve, pro pessoal também perder o medo e ir pra neve e curtir um pouquinho da temporada de inverno. É, eu acho que tem que ir, é bom começar com o instrutor, porque minha primeira tentativa ser instrutor não foi de tanto sucesso. e ir com cuidado, esperar os dias com mais neve, neve mais fofa, acho que é mais seguro e se divertir. Maia, obrigada pela tua participação aqui conosco, te desejo uma grande temporada de neve, espero que tu curta bastante. E você que tá nos assistindo, tá aí a Maia Gabeira trazendo pra gente, sendo embaixadora da temporada 2015 do Vale Nevado, pra mostrar que a mulherada tá entrando com tudo e não precisa ter medo da neve não, que com certeza com uma grande estrutura, com estrutores, equipamentos e uma grande estação, com certeza dá pra curtir uma temporada de neve sensacional em 2015. Até a próxima! Valeu!